Agora é hora Para lá, vamos ajudando, vamos pegar a tua sangra, vem aqui Ô, papiço, procura a chave E a chave de cá Procura a chave daqui, cara Procura a chave Agora é hora Olha só de pirama Ô, gente E aí, galera Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou a Bai Pamela Roda a vinheta Bom, gente O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito Legal Cara, eu tô muito ansiosa por esse vídeo Que é um vídeo que vocês adoram Recentemente eu fiz esse vídeo com o Henrique Inclusive, tá Foi o vídeo fingindo estar possuída Esse vídeo é ícone do meu canal Vocês adoram Já fiz várias vezes no meu canal com outros amigos Inclusive com a própria Marina, né Então, é óbvio que ela não ia cair novamente Tive que avisar ela da trollagem Por quê? O que ia acontecer, gente? Agora Já são quase 10 horas da noite, eu acho O pessoal tá vindo aqui pra casa Porque hoje as gravações serão à noite, né Que eles são vindo pra cá pra gente gravar o Hacker Inclusive, se você não conhece a nova série aqui do canal Todas as terças e quintas às 19 horas, tá? E eles vão vindo aqui Eles vão chegar aqui à noite, entendeu? E eu vou fazer a troll da possuída, gente Vou fingir que tô possuída E quem vão ser meus cúmplices Vão ser duas pessoas que já foram trolladas, né Foram o Henrique e a Marina Então eles vão ser meus cúmplices E vão ficar, tipo, botando medo no pessoal Falando não Ah, eu trouxe isso com ela mesmo Já aconteceu outras vezes Eu não sei o que eu faço Porque, tipo assim Nesse dia que eu tô gravando esse vídeo Ainda não saiu a minha troll com o Henrique Deu sendo possuída Então eles não sabem que eu trollei o Henrique Sobre isso, entendeu? Já planejava fazer com eles A minha ideia é controlar todo mundo da Mansão Crazy Porque sim, gente Todos eles, já falei Vamos falar de novo Todos eles agora são novos integrantes da Mansão Crazy, tá bom? Então a Mansão aumentou Não saiu o pessoal antigo Tatá, Tati, Peká, Letícia Todo mundo continua sendo Porque eles agora são novos integrantes E aqui a gente transformou na Mansão Crazy Então é isso, gente Deixa bastante likes Se vocês gostam do estilo de vídeo 100 mil likes Pra eu continuar fazendo vídeo Mas, tá bom? Se inscreve no canal aqui embaixo Não deixa de me seguir Nas minhas redes sociais Ah, detalhe Não tá vindo todo mundo pra cá, tá? Quem tá vindo pra cá Se eu não me engano É a Estel, o Marione e a Fábia Então eu acho que eu vou deixar pra trolar A Brenda e o Bueno Numa próxima Então se vocês gostaram Deixarem 100 mil likes Eu peço pra eles não contarem E amanhã mesmo Antes de sair esse vídeo Pra eles não suspeitarem Eu já trolo o Bueno E abrir também, entendeu? E eu vou ter mais cúmplice A gente vai começar já colocando Minha lente branca Que eu fico bem macabra Galera, olha só Coloquei a lente Agora eu vou pegar o sanguinho De lei Tem um sanguinho aqui Que é falso E eu vou pôr assim Tipo Aqui, na boca Nossa, tá parecendo uma vampira Tipo Hum, é bom Essa pâmela é muito aleatória Eu acho que não é uma vampira Do que uma possuída Mas enfim A galera já tá vindo Já vou ver onde que vai ser O Henrique vai me ajudar A Marina também já tá sabendo Vamos nessa, né? Quer não deixar o like nesse vídeo? Vai ter uma dessa de noite Galera, eu já tô aqui Posicionada O Henrique tá ali O Henrique vai ser meu cúmplice Né, amor? Talvez Eles falaram que já tão chegando Então eu vou ficar tipo Meio que ali, ó Posicionado assim Na parede E aí quando eles entrarem Vai começar tudo A câmera tá aqui no tripé Mas tipo Eles não vão reparar Porque tá vários tripé Tá todos aqui pra frente De gravação aqui Mas provavelmente vão achar Que tá aqui no canto Porque sempre fica aqui Tem que tirar só a capa aí A capa aí tá feia Tá feia, né? Chegaram, chegaram, chegaram Eu vou tirar, vou tirar Porque eu acho que fica fake mesmo Eles vão achar que é brincadeira Tirei a capa aí E aí galera, beleza? Ó, seguinte Calma aí Antes de vocês entrarem Pra vocês não se assustarem Tá velho, né mano? O que foi? O que foi? É que a família de vez em quando Acontece algumas coisas com ela Que às vezes nem eu sei o que fazer Eu quero pedir a ajuda de vocês Chega aí Entra aí Logo, mano Por favor Que que é isso, mano? Entra aí, mano Tô preocupado Não, mas vocês chamam a gente Você chama logo quem? A gente Não, vocês já viam Eu não chamei ninguém Ah, gente Sinceramente Vamos Irmão, eu não sei o que eu faço Não, mas isso você mora no meu Eu? Vai lá Tipo assim, isso aí passa com o tempo, tá ligado? Porque eu acho que é uma horinha passa Não, vem cumprimentar ela Vai lá, Rafael Ela tem que ver as amizades dela, mano Porque é um momento muito... Vai lá, meu Deus Vai, vai lá É sério, mano, é sério Vai lá Ah, por que não tem que ver o meu? Pô 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 Vixe do chão Pô Pô O que aconteceu com o olho dela? Pô Eu falei pra vocês Isso é quase, mano Não, mano Pera aí, Pamela Olha, precisa entender Amor Amor, você tá me ouvindo? São seus amigos Eles vieram pra cá Quê? Seus amigos Pô 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 Vocês estão assistindo ela. Gente, vamos assistir o filme, amor, gente. Eu não assisti, amor. Eu não assisti o filme. Vem praticar com o filme de varela. Eu não vou chinelar. Vem cumprimentar a menina. Mano, vocês estão trazendo... É sério. É problema com vocês, mano. Gente, vamos falar com vocês. É problema com vocês. Falando sério. Aí, se você tiver cumprimentado, eu vou mostrar o que você vai fazer. Sabe? Sabe? Sabe muito graça. Ó, eu não vou fazer isso. Ó, eu não vou fazer isso. Ó, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Desculpe. Pr Eigen Velhos. Um pouco mais. Acho que vou fazer dê. Emsche o遊! Cali é por no palco. Cali é por marco. Cali ! Cali, cali, cali. Cali, cali, cali. Cali, cali. ó... Irmão, dá uma atenção, a gente vai morrer, você quer o que você quer, a gente vai morrer. Olha as mãos capiões, os mãos capiões, eu tô falando, é melhor que você agir numa boa, agir numa boa, agir numa boa. Ah não, mano, que isso? Agir numa boa. Foi tão legal, eu não vou pegar de novo. Pega de novo aquela faca. Faca? Vai, 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 vai. Irmão, finge que está numa boa, aquela faca, vocês ficam fazendo esse charme de vocês? Gente, vamos conversar, sei lá. Eu faço por isso direto, eu sei como que é. Mas eu não faço, irmão, eu não faço. Irmão, sabe o que eu faço por isso direto? Por que eu tô mandando a Sandra? Sabe por que eu tô falando pra vocês controlarem? Por que? Eita, pô. Oxi, o que é isso? 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 Ó. Ó. Só isso. É. Ó. É. É. Ó. �meirão. Só um prazer. Ó. Ó. Ó eu e de pembi. Mano, para de sorrir! Calma! Calma, calma! Mas tá torta, velho! Eu tô torta! Vem pra cá, velho! Vem pra cá, velho! Tô mostrando o carro, é sério! Eu tô falando! É uma boa ideia, velho! Meu irmão! O que é isso, velho? Eu não sei! Mano, a minha irmã me enfia! Sempre te documento! É sério! É sério! Isso acontece direto, você tem que se acostumar! 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 Isso aí não é normal! Não é normal! Tudo que você falou que ela tá fazendo é normal! É sério, mano! De vez em quando eu fico sem violinha, né, irmã? Isso aí é normal! De pessoa pra pessoa, é convivência! Logo menos você não fica assim também! Vai, vai! Isso aí é normal! É sério, mano! Vou tentar calmar! Vai, vai! Ah, ele tá vindo! Quem tá vindo? Ele vai vindo de boa, vem tranquilo! Quem tá vindo? Vocês vão ver quando chegar a hora! Bem, bem, bem! Quem tá longe? Não! Quem que tá vindo? Fala, quem que tá vindo? Quem é que tá vindo? Que coisa! Você vê que cacete, uma boca! O que é que tá vindo? Uau! Pô, tem troca aí, velho! Oi! Que você tá vindo de boa! Aí você põe! Tá vindo de boa! Ô, ô, é sério! Coloca um braço! O que é que tá vindo de boa? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você vê que você vai comprar! Eu não sei! Você tem vontade de algum lado? Não sei! Que patro! Agora é hora! Agora é hora! Para, Martão! Eu vou ajudar pra você, gato! Tô sangrando, hein, filho! Ô, ô, sapelício! Procura a chave! Procura a chave! Vira a chave de cara! Procura a chave daqui, cara! Procura a chave! Apoio! Ah, eu estou sem virada! Oh, gente! Aperci! 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou ficar aqui também! Nossa, doeu até a minha cabeça de tanto forçar! Pega na minha mão como está frio! A Fábio está gelada! Tá fazendo mal aqui! Cadê? Gente, nossa, doeu até a minha cabeça! Nossa senhora! Tá suave, irmão? Tá branco, parça! Nossa, parça! Será que eu não faço esses bagunho mesmo, parça? Na moral, na moral! Não, é um vídeo! Eu estou ligado, parça! Mano, pega uma gola pra não ver! Meu Fabrício! Nossa, amor! Você viu o que é isso, cara? Tá suave? Gente, está todo mundo quieto! Trollagem concluída com sucesso! Porque eu me bingo! Estava todo mundo me trollando! E eu falo que eu pego pesado! Eu estou preocupada! Se a boca está sentindo, né? A boca dela está sentindo! Mãe, o primeiro que ela está sofrendo disse, bicho, Maria! Aí chamaram a gente! Chamaram a gente pra quê, velho? Deixa eu falar, deixa eu falar! A Brenda e o pessoal estão vindo! Eu vou trollar eles agora! Eu pensei que eles iam chegar junto com vocês! Só que, pelo menos, não chegaram! Então, vocês se escondem lá em cima que eu vou trollar eles agora! Gente, vai ficar pro próximo vídeo! Eu vou trollar! Parte 2 vai sair amanhã já! Eu trolando! Bueno! Eu acho que tem quem deve dar o Bueno! E a Brenda, né? A Brenda e o Gui, ó! Beleza, gente! Então, gente! Lógia concluída com sucesso! Todo mundo morreu! Se inscreva no canal aqui embaixo! Deixe o like e acompanhe que amanhã sai a parte 2 com os outros amigos! Amor, até você! Do nada você começou a lançar! É louco! Em Brasília ou Romana ninguém entendeu nada! É isso, gente! Até amanhã! Tchau!